Um capotamento deixou uma pessoa ferida, foi no contorno norte, na cidade de Ibiporá. A caminhonete S10 ficou destruída depois de se envolver no acidente com o Corsa Sedan e capotar. Os dois veículos bateram quando seguiam no sentido Londrina-Jataisinho. Segundo o motorista do Corsa, que não quis gravar entrevista, ele vinha pelo contorno norte e faria o retorno para Londrina quando bateu contra a S10. Em seguida, o motorista da picape perdeu o controle, capotou e bateu contra o barranco. Provavelmente aqui é uma curva aberta, onde tem um retorno aqui. Provavelmente o condutor que trafegava a vanguarda deveria ter dado sinal para adentrar à esquerda. Quando veio que trafegava na sua retaguarda a caminhoneta S10, veio a dar um aborroamento longitudinal no Corsa, perdendo o controle do seu conduzido, vindo a capotar a margem direita da rodovia, que base no sentido em que trafegava. Tem placa aqui no local que é de 60 km por hora, isso aí vai ser apurado. E é aquele velho ditado, o usuário está trafegando, ele tem que ter o domínio do seu conduzido. E provavelmente o condutor da caminhoneta não guardou a distância mínima regulamentar de segurança. Segundo o irmão do motorista da picape, a vítima, Agnaldo Pereira de Godói, de 37 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei pela equipe do Corpo de Bombeiros. Está bem, está só com umas dores musculares aqui nas costas, tudo, mas está bem. Não chegou a fraturar nada? Nada, graças a Deus não. Parece que foi a única vítima aí que teve ferimentos nesse acidente. É, foi só, infelizmente só ele, mas graças a Deus não aconteceu nada mesmo. O que aconteceu aqui? Ele estava vindo na trafegana aqui na BR-369, quando o rapaz do outro carro saiu para cruzar o canteiro aqui e entrou na frente da caminhonete. Ele, para não passar em cima do carro, né, ele tentou desviar, na hora que tentou desviar, pegou ainda no bico do carro lá e ele rodou, bateu num barranco, capotou ela, que virou e se regaçou aqui. A gente vê que a destruição na caminhonete foi muito grande. Estragou tudo, né? Ah, rapaz, é perda total, hein? Eu acho que é perda total, ó. Eu acho que é totalmente destruída. E se não der perda total, se não tiver seguro, tiver que arrumar, olha, brincando ali, olhando pelo estrago, vai gastar uns 20 conto aí, hein? Pelo jeito, destruiu tudo completamente, né? Mas, ó, dos males do menor que ele está vivo, graças a Deus, e não corre risco de morte, perumenta os leves.